E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô saindo aqui pra fazer um passeio diferente, eu tô indo numa loja chamada Santac, aliás não é uma loja, é um galpão, onde eles fazem aí uma vez, duas vezes por ano, tem uma venda, né, que eles vendem tudo que tem sobrando dentro do galpão lá, então tem vários produtos desses tipos que são reembalados, produtos que ninguém comprou, que ficou encalhado, né, E normalmente tem um desconto assim muito, muito grande, né, então eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que tem lá e depois vou falar se vale a pena comprar e mostrar pra vocês o que eu comprei, beleza? Até daqui a pouco! Olha o tamanho disso aqui, cara, é um negócio gigante, né, muito massa, cara, olha o tamanho dessa geladeira por mil dólares, hein, nossa, só porque tem um arranhão. Olha, impressora por R$9,99, hein, produto de beleza aí, ó, pra homem, pra mulher, cara, tem muita coisa nesse lugar aqui, tem uns produtos de beleza aqui pra mulher, perfumes, churrasqueira, Aqui tô na parte de cozinha, tem umas panelas aqui muito bonitas, ó, conjunto R$79,99, panela de pressão R$49,99, nossa, tem várias panelas de pressão, olha só, tem uns conjuntos aqui bons, hein, de panela, olha só que bonito esse. E conjuntos aqui, olha só, tem conjuntos de prato, formas também, rigideira de pedra por R$12,00, hein, muito barato, muita forma, muita coisa por aqui. Bastante brinquedo também, ó, patinete por R$25,00, uns carrinhos, parece bem brincariazinha, mas tá como todo brinquedo aí, né. Os carrinhos de controle remoto, R$21,00, R$24,00, uns patinetes aqui por R$24,00, ainda é muito legal, hein. Olha só, uma caminha elástica, olha só, tem muitos sapatos aqui, mas só número grande, masculino e feminino. As botas, né. Nossa, tem vários conjuntos aqui de cama e mesa e banho também, olha só, tá até barato, hein, R$19,00. Os conjuntos aqui, ó. Lá no fundo tem roupa, depois eu vou lá mostrar. Ah, mala também, olha só. R$99,00. Tem umas jaquetas aqui também, umas blusas, ó, mas não parece ser de muita qualidade, não. Terno aqui, ó, 2% caraca, mano. Vamos ver que marca essa daqui, ou se nem tem marca. Alan Dupet. Tecido até que parece bom, viu. Bastante aqui. Também tem bastante imóvel, cama, olha lá. Deve ser coisa que sobra das lojas aí, né. Tem sempre uns modelos meio feios, né. Tapete. A gente tem teclado aqui também, olha só. A tablet. E desse lado tem umas batedeiras, olha aqui, Team Maid. CD Recorder. Mas é boa. Edson. Estação de recarga, olha só Aqui tem bastante aspirador de pó também Uns legais aqui E tem um desse Shark aqui, muito bom Tem vários processadores, eu vou mostrar rapidinho Olha os produtos aqui da Ninja, olha só 70 dólares, hein Tem vários, hein Olha aqui Olha aquele liquidificador ali, 29, hein Caraca, profissional, hein Tem a Air Fryer da Ninja também Olha só, mano, que bacana isso aqui Nespresso 129 Vertuo Uma torradeira, cara, que torradeira profissa, hein Olha só 30 dólares Cafeteira Moedor de grão de café Espanelas de pressão por 50 Pipoqueira por 39 Pipoqueira por 39 Mano, que da hora essa pipoqueira, hein Uns negócios de ar aqui Ah, um processadorzinho da Cusinart Olha essa panela então, hein Caraca, de cerâmica 29 Os negócios de cabelo profissional da Conair 19 dólares Olha só Secador por 10 Que louco Mini processador, 29 Cara Negócio de fazer waffle Sorveteira Sorveteira Air Fryer Tem de monte por aqui Olha aí Olha aqui o negócio da Thefall A galera gosta, hein Tem umas TVs gigantes aqui por 200 Olha só Olha aquela ali de 75 polegadas 1.200 Tem umas da LG aqui, ó 4K Por 300 dólares E também uns micro-ondas por 60 dólares Olha que bonito esse da LG Tem muita TV aqui também, viu Vale a pena, hein Olha Tem umas TVs muito grandes 50 polegadas Olha só 300 dólares Essa marca aí não é muito conhecida Mas, ó Tem umas da LG também Tem monitor Tem muita coisa legal aqui, viu Máquina de lavar também Secadora Tudo é uma promoção E, galera, pra terminar Eu comprei aqui um conjunto de panelas Da Thefall Esse aqui Que eu já até tirei da caixa Super bonito as panelas, olha E daí eu tô vendo Eu só vi aqui que ela tem um acabamento Que não é muito lá essas coisas Eu paguei 60 dólares No conjunto Eu comprei também um conjunto aqui De talheres e tal, né De serviços, coisas assim Foi um pacote Veio com algumas coisas, né Eu já até guardei Esqueci de mostrar Da Starfleet aqui Custou 9 dólares Comprei também Essa sanduicheira Que faz, né Sanduíche E daí tem aqui Pra fazer o waffle também Pra você trocar algumas partes E uma das coisas que eu tava procurando ali Que foi esse Processador ninja aqui Que é o liquidificador O processador E tem aquele copinho também Pra você fazer as coisas E esse aqui Eu não acreditei no preço Ele é de 1500 watts E custou 60 dólares Muito barato E aí pessoal Então Na verdade não deu tudo certo Na verdade eu tive um problema Com o liquidificador lá da ninja Veio com uma peça quebrada O copo do processador Ele veio todo destruído Na parte de baixo Então Eu tive que ir lá trocar O Liquidificador ninja Fiquei super chateado Que parecia ser muito bom E daí Como eu queria só o processador E não o liquidificador Eu resolvi comprar Esse outro aqui Ele tava Um pouco mais barato Dessa Cuisinarte Um processador Aí muito bom Então Eu vou ver agora Se ele funciona bem Então Ele tá bem mais novo Então eu acho que esse O detalhe A caixa Também lá do Do liquidificador Tava um pouco Destruída Então Tinha sinais De que Sei lá Ou foi alguma Teve algum problema na caixa Alguma coisa assim Ele tava meio molhado Por dentro também Então De repente Foi alguma coisa Sei lá Tava num barracão E aconteceu algum problema E daí Resolveram vender Mais barato Então tem só que Tomar cuidado Com esse tipo de produto E pra trocar Foi muito fácil Eu Simplesmente fui lá O cara falou Olha Vê se você Acha outro igual Se não Você pega outro produto Com um valor parecido Então ainda Eu peguei Esse processador E peguei uns brinquedinhos Lá pra Letícia Então é isso Se você gostou do vídeo Curte Compartilha Compartilha Com aquela pessoa Que tá aqui no Canadá E de repente Tá precisando comprar Algumas coisas aí E aqui Como você paga tudo à vista Às vezes quando você pega Umas promoções assim É muito bom E é isso aí pessoal Vejo vocês na próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri